Música O deputado Moacir Sopelsa presidiu a reunião de instalação da Comissão Mista que vai analisar de forma conjunta os projetos governamentais que tratam de reajustes salariais para o funcionalismo público. A iniciativa partiu dos presidentes das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho. Durante a reunião, os deputados elegeram Milton Omos como presidente da Comissão Mista, Volney Weber como vice. O objetivo do colegiado é examinar os projetos enviados pelo Executivo. Buscar junto ao governo do Estado, os secretários, enfim, debater o aumento para as categorias servidores do nosso Estado. Então, discutir, dialogar, intermediar e buscar realmente o ponto de equilíbrio fazendo com que os nossos servidores todos possam ser contemplados com o valor que o governo tem para disponibilizar, para dar e conceder de aumento. Fazem parte da comissão os deputados Milton Obos, Volney Weber, Valdir Cobalchini, Maurício Scudilac, Marcos Vieira, Júlio Garcia e Moacir Sopelsa. Tentaipos 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 Obrigado.